O Arroz de Porno Feito sem omelete Tem que ser bem feito Tem que pegar o jeito Senão gruda igual um chiclete Fica só de olho pra não queimar no forno Colocando na mesma temperatura de um boleto É bem chato o rio Mas ele é bom no frio Ele tira a dor e a temperatura febril Tá pensando que ele é gostoso Mas na verdade ele é maravilhoso Bom gente, essa foi a nossa paródia Espero que vocês gostem Espero que a gente ganhe o CD A gente não liga Apagaram a luz Isso mesmo, obrigado Tchau